Fala galera, tá começando mais vídeo aqui no canal, eu e o Novato, eu e o Novato dando fogo da polícia D-Juviané, L-G-699, L-G-699, vim, bora, marcha É perigão que tá entrando aqui, você já vai se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando e comentando o vídeo Comentando aí no, deixa aí qual é o jogo, se quer que não eu jogo, eu como outro no próximo vídeo Bom, o Novato aqui, tenta andar a ficar da polícia Primeiro, bora, quero sair Bom, o Novato aqui, tenta andar a ficar da polícia Bom, o Novato aqui, tenta andar a ficar da polícia Bom, o Novato aqui, tenta andar a ficar da polícia Vamos lá. isso é um forço é coisa mas esse mesmo pronto já tenho fugido já tenho de ir já tenho de ir eu tenho de ir eu estou aqui Outra aí Outra aí Outra aí Outra aí Outra aí Você pode ver Eu fui preso Eu fiz por isso Também se eu quiser gostar Vou pagar por fiança aqui Outra aí 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 Outra aí